O problema do brasileiro, isso é arte quando você faz um negócio assim, então não tem como precificar, você consegue até precificar uma restauração, mas assim, custa muito se você usar os materiais certos, fazer a qualidade certa. Uma pintura, você pode ter uma pintura de R$15.000, de R$30.000, de R$150.000, de R$200.000, então tudo depende do material e como o trabalho é feito desde o início, né? Tem gente que pensa, ah, mas pintar um carro, eu pintei um Gol, ah, o carro já estava bom, tá bom, pinta em uma semana. Os carros lá, a gente fica quatro, cinco meses alisando um carro, desde a chapa até, usando só material de primeira, muita gente trabalhando em cima para pintar liso detalhes que não aparecem. Então, lógico, cada projeto tem um nível de restauração, então, obviamente o custo aumenta em escala proporcional ao trabalho. É, geralmente, restauração é isso mesmo, você compra umas peças, né? Sim, é muito mais fácil, você pega um carro, principalmente se falar, hoje tem muito, ah, Estragol, Opala, esses carros que a gente tem mais acesso, se encontra, Fusca, se encontra as peças no mercado e baratas. Agora você já pega um carro americano, para restaurar, para o original ainda, tem muito carro que tem facilidade, Cadillac, lógico, as peças são bem mais caras, são importadas, mas você encontra tudo. Agora, vai fazer um carro customizado, não, a gente desenha para lama, daí você faz, desenha no papel, daí faz o primeiro sketch, daí você passa para um 3D. Você trabalha com a ideia do cliente ou não? A ideia é toda sua? Não, o cliente é... É como eu falei, eu faço um projeto se eu achar coerente, então, eu converso muito com o cliente para entender o que ele gosta. Pego todas as informações dele, uma ideia de teto, de orçamento, que ele está disposto a investir no projeto, não gastar é investir, porque o carro, depois de pronto, os nossos carros valorizam demais, mas assim... Talvez você é viável? Eu sempre pergunto, os caras, às vezes, se assustam, eu falo, pô, lógico, eu quero gastar o mínimo possível, mas não é, cara. Você faz um carro, customizar, tem um jogo de roda que custa 8 mil reais, tem um que custa 12 e tem um que custa 150. Então, você tem que me dar um... Eu preciso entender o que o cara gosta, o tipo de uso que ele tem para o carro, como vai usar, se é só passeia, se é o carro para usar com a semana, se é um carro que só vai andar no liso, se é um carro... Então, é uma série de coisas. Aí, o estilo que ele gosta para vir para que lado pode levar a customização e um teto de orçamento, entendeu? Porque o carro, às vezes, você acaba gastando 3 vezes um projeto parecido com o outro, só por isso. Você põe mais potência, você não vai mudar nada na aparência do carro. Você põe uma roda mais cara, você põe um freio maior. Então, tudo é uma questão de comprometimento. Então, precisa entender até onde a pessoa está disposta a investir. Então, ela fala, ah, quero gastar 200, eu vou fazer um projeto de 200 que atende ele, mas eu também dou uma opção de 10% a menos, talvez, já resolva. Ou, às vezes, sobe 10% só no teu orçamento e melhora demais o projeto. Entendeu? Então, eu dou essa liberdade para a pessoa trabalhar. Ô, Tarso, a parte artística, eu vejo que o seu trabalho, como você falou, a restauração é uma coisa. Só que quando você faz o design de um projeto, como que você faz para precificar isso? Então, porque como você falou, é complicado. Até é uma coisa que o pessoal de personalização automotiva, que faz porta-malas e tal, tem até dificuldade de dar o preço. E se existe uma métrica para isso, você conseguiu desenvolver alguma coisa? É muito baseado em tempo. Mas, assim, obviamente, quando a gente dá, é sempre no risco. Então, eu falo, a gente trabalha com método totalmente diferente das outras oficinas, que eu acho que isso é até um dos fatores que o nosso negócio diferenciou e funciona. Então, muita gente fala, pô, só não dá para ir lá porque só tem projetos de valores muito altos. Altos. Não é isso. Eu priorizo os projetos mais bacanas, mas eu não ganho dinheiro na minha empresa dos projetos de carros e motos. Sim. Não é que fala, ah, não, não ganha dinheiro. Ganha dinheiro, obviamente. Mas já teve, eu passo um preço, que é uma coisa estimada, exatamente pelo que você falou, não tem como se especificar exatamente. Você estima alguma coisa. Então, eu passo um preço e diferente de qualquer outra oficina, o preço que eu falar, eu vou honrar. Então, já teve projetos que eu estourei e muito orçamento. O cliente nem vai ficar sabendo. Ou, na maioria dos casos, não. Todos os projetos, eu acabo fazendo mais coisas ainda do que eu prometi, porque eu falo, não, eu vou, é a qualidade, eu quero melhorar isso, vai ficar mais legal. Então, eu acabo fazendo. Então, a margem de lucro, é difícil que a gente tenha o lucro estimado, que já não é grande porque são projetos de valores relativamente altos. Então, eu prezo muito por qualidade e ter um projeto bacana. Eu não estou preocupado se vai dar dinheiro. Óbvio, eu não quero que dê prejuízo. Mas teve projeto que já deu. Aí, vão falar, bom, mas você tem o que? É uma instituição de caridade. Não. É uma empresa, mas como já virou uma marca, já tem um conceito, a gente vem em outros lados. Então, eu tenho licenciamento de marca, eu tenho muita marca aqui, que eu sou embaixador. Então, eu me preocupo em realmente investir tudo que o cara pôs no projeto, que eu não preciso ficar, não, eu preciso ter 20, 25, 30% de lucro aqui. Que toda oficina precisa para sobreviver. Mas, eu prefiro abrir mão disso que eu ganho em outro lugar, porque já virou uma marca, entendeu? Então, por isso que sustenta e a gente consegue fazer esse projeto maior. A partir do momento que ele faz um carro bonito, que todo mundo gosta, tudo, o nome, tá, isso, Marques, cresce, valor, cresce. Então, cada vez mais. Exato, cada vez mais a gente ganha. Daí, eu ganho com licenciamento de marca. Então, por exemplo, eu tinha o caderno escolar mais vendido do Brasil. Legal. O que isso tem a ver se eu cobrei 100 mil a mais ou 30 a menos no carro? Não, gasto no carro aqui. Mas, aí, todo mundo vê aquilo, é bacana, o cara não pode ter o carro, ele compra o caderno, ele compra a pedaleira, ele compra... Entendeu? Então, a empresa funciona por ter essa base mais sólida. Isso também, isso é um problema de qualquer artista, né? O cara, é difícil você querer entregar um trabalho pra pessoa que contratou de uma forma que você não acha que tá perfeito, né? Não tem como. É impossível, né? Não tem como. Muita gente até abusa disso, que já sabe, né? Já sabe disso, aí dá um orçamento. Quando eu quero mais ou menos assim, eu já sei que me bomba.